Você quer organizar melhor as suas finanças? Ganhar mais dinheiro? Então é fundamental você ser mais produtivo. Hoje se fala muito em empreendedorismo, as pessoas terem o seu próprio negócio, mesmo para aquelas pessoas que são funcionários, que trabalham em empresa, em organizações, é fundamental que saibam da sua produtividade, que organizem melhor o seu tempo, porque o mundo hoje é pautado por resultado e a gente precisa dar resultado naquilo que a gente faz. Então eu vou te dar aqui três dicas de gerenciamento de tempo. A primeira delas é tenha uma agenda e organize todas as suas atividades e todos os seus compromissos dentro dela, seja ela mensal, semanal ou diária. É importante que você tenha ali, claro, colocado lá todos os compromissos que você tem para fazer. Segundo ponto, é importante, e talvez esse seja o mais desafiador, você aprender a dizer não, porque dizer não muitas vezes significa, inclusive, dizer não para pessoas que são importantes para a gente. Esse aspecto entra no mundo emocional, por isso que muitas vezes as pessoas têm tanta dificuldade em dizer não umas para as outras. E o terceiro, a terceira dica é avalie, coloque lá quanto tempo você gasta em redes sociais por dia. Muitas vezes a gente entra em redes sociais para dar uma olhadinha, dar uma espiada e facilmente a gente gasta meia hora, 45 minutos, até uma hora lá dentro, simplesmente cuidando da vida dos outros. Avalia quanto tempo você gasta em redes sociais que muitas vezes a gente bota fora esse tempo precioso podendo fazer outras coisas. O meu nome é Milene Vargas, te inscreve lá no meu canal, tenho um grande prazer em contribuir com a tua vida, trabalho muito auxiliando as pessoas a desenvolverem, a crescerem e mudarem os resultados das suas vidas para muito melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.